A internet possibilitou novas formas de construir uma notícia. Uma delas é o News Games, jogo baseado em notícias e atualidades, em que o leitor se torna jogador. Mas é possível unir videogames e jornalismo sem prejudicar a informação? O Mídia em Debate recebe Cristiano Max Pereira Pinheiro, André Pazzi e também Augusto Bilov. Mídia em Debate, nesta quarta, oito da noite. Obrigado.